E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral todo sábado, 6h30 da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. A TV Santa Cecília agora tá 24 horas por dia, então eu já perdi a conta de quantos reprisos nós estamos com o programa na moral. Aproveita aí que você tá zapeando também pelo Facebook, curte a nossa página, Deta na Moral, programa Deta na Moral, My House, Boa TV, Banda Electra e Boteco do Neco. Quer saber onde eu tô? Já dei a dica, mas só depois da abertura. Rola a abertura aí! Rola a abertura. Voltamos com o programa na moral depois dessa abertura, aliás vem novidades aí, o programa na moral completando 10 anos, uma nova abertura feita pelo Ricardo, pela galera da produtora Bruno Brum. Nova abertura, nova trilha, efeitos especiais, programa bombando graças a Deus. Eu já dei a dica onde eu tava, né? Boteco do Neco, inauguração, eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe, participei aqui de algumas reuniões, ando palpites, parabéns, ficou lindo, cara. Obrigado, obrigado, eu acredito que essa casa, ela vem acrescentar aqui pra Santos, porque é o que falta, é um ambiente familiar e sem dúvida a comida que vai ser o ícone aqui da casa. Então a gente tem o chefe Neco, que vai dar totalmente o... A cereja do bolo, literalmente. Literalmente a cereja do bolo. Quando é que surgiu essa ideia? Eu vou montar uma oficina de carro, uma academia de ginástica? Não, o boteco do Neco. Veio um convite, foi um convite inesperado numa mesa de pôquer, foi numa mesa de pôquer que veio o convite, porque eu sou advogado, sou construtor, e veio o convite na mesa de pôquer, vamos montar uma casa diferente em Santos. E foi isso que foi o start pra gente estar aqui hoje. Olha, logo que a gente estava aqui nas conversas, batendo papo, eles me mostraram um catálogo, na hora que eu bati o ouro naquele ventilador, eu falei, eu quero um, que me remeteu ao antigo Café Carioca. Olha, dá uma olhada nesse ventilador girando, com duas hélices na ponta, isso é, onde vocês arrumaram isso? Mandaram fazer? Não, não, na verdade, esse ventilador, ele é uma réplica de um ventilador antigo, mas que a gente tem muitas coisas antigas aqui na casa. Nós trouxemos uma balança totalmente recuperada, pelo amigo meu lá de Piracicaba, que ele só faz restaurações, né? Você gosta de carro antigo também, não? Foi pra Lindóia? Vai dizer que foi pra Lindóia agora. Isso, isso, isso. Lindóia a gente não pode faltar, Lindóia a gente não falta. Então a gente está trazendo bastante coisa antiga e vários colecionadores e antigos mobilistas vão fazer parte aqui da casa. Você acha assim, qual que é o atrativo principal do Boteco do Neko? Primeiro, eu também quero dar os parabéns, você está empreendendo no momento que o país está numa crise tremenda. Eu acho que nessa hora a crise acaba peneirando os bons empresários. Isso já de cara, a equipe do Namoral dando os parabéns pra vocês todos. Qual que você acha que é o carro-chefe aqui? Bolir bacalhau, bolir arroz? Primeiramente, eu acho que assim, eu adoro o Santos, eu nasci em Santos, eu sou de Santos e eu acredito em Santos. Então eu invisto em Santos e eu acho que a casa, ela traz, nós temos 20 funcionários. Então nós acreditamos em Santos. Gerando emprego? Gerando emprego. Mesmo o país estando em crise, eu acredito em Santos. E o prato principal, o carro-chefe daqui vai ser o filé mignon com molho de gorgonzola. Vocês estão todos convidados, vocês estão vendo aí como ficou bonito, ficou bonito, parabéns. Boteco do Neco à disposição de vocês, aqui na Pedro Lessa, quase chegando no Canal 4. É isso aí, é isso aí. Eu convido a todos pra conhecer a casa. Parabéns, irmão. Bom, o programa na moral continua aqui na inauguração do Boteco do Neco. Eu tô com a Salete aqui, que é diretora da PAI. Importantíssima. Ela vai falar um pouquinho pra você que tá em casa e quiser ajudar. Como é que faz, Salete? Pode ajudar contribuindo financeiramente, né, virando sócio-contribuinte, que a gente chama de sócio-contribuinte. A pessoa, ela pode ajudar o que ela quiser, o valor que ela estipular. Pode contribuir ajudando com doações de roupa, alimentos, produtos de higiene. Também pode ser um voluntário nos nossos eventos. Ó, isso é muito legal. A gente faz eventos, bastante. A gente fez agora, semana passada, o Boteco da PAI, que aconteceu no New Village, foi bem legal. E assim, os voluntários... Fez lá com a Neide, da New Village. Foi, foi com a Neide. A Neide cedeu a casa pra gente. Ela é um amor. Ela é muito gente fina, né? Ela ajudou bastante. Eu tenho uma curiosidade. O Poder Público entra com alguma verba nesse tipo de... Entra. Nós temos três subvenções. A gente tem a subvenção da educação, com a Prefeitura Municipal de Santos, com a saúde e com o CEI, as gestências sociais. Mas essas subvenções que a gente recebe, elas não cobrem a despesa do mês. Então a gente tem a contrapartida, onde a gente tem que pagar a diferença das despesas mesmo, né? Deixa eu te perguntar, quem quiser, tá vendo essa matéria, quiser entrar em contato, vocês têm um site, um Facebook, um telefone? Tá, a gente tem o site. No nosso site você pode fazer doação, você pode conhecer um pouquinho da história da Pai. É legal visitar, né? E pode pessoalmente. Eu acho. Nossas portas estão sempre abertas, a gente tá sempre disposto a receber as pessoas. Ver nossos alunos, é legal ver de perto, ter o contato com a molecada, porque eles são super divertidos. Eles adoram ter visita. Então é legal ir lá, ver eles de perto, brincar um pouco com eles. E o Boteco do Neco, o que achou? Ai, sensacional, né? Nossa, que lugar agradável, super gostoso. Vai ser mais um pote pra Santos, não é? Pra tomar uma cervejinha. Sim, mais um lugar pra gente frequentar. Muito legal, olha, sucesso pra eles. Tomara que isso daqui prospere. Ótimo tê-la aqui na moral e falar sobre a Pai um pouquinho. Obrigada, Adeta, a você. Obrigada pela sua oportunidade aí de estar mostrando o nosso trabalho. E convidando você pra ir lá também conhecer a gente. Vai lá ver o gatinho. Vamos ver a peça. Inauguração do Boteco do Neco. Sensacional. Recomendo. Vem pra cá. O cara está bebendo em serviço, experimentando. Bom, então já vou começar pra agora na moral e totalmente à vontade. Tava batendo um papo com o Fábio. Esse aqui é o Flávio, um dos parceiros aqui, um dos sócios do Boteco do Neco. Aí eu falei, falei, por que você decidiu pra tipo um Boteco do Neco? Não montou academia, uma oficina de carro, sei lá o quê, né? A ideia é ter mais uma opção de lazer na noite de Santos, né? Conciliando. Enfim, uma cerveja gostosa, um ambiente interessante, bons pratos de culinária. Esse é o objetivo, ter uma opção de lazer pra família aqui em Santos. Você detectou isso em Santos? Você falou, você está pautando esse tipo de empreendimento? Você pesquisou? Como é que você chegou nesse consenso? Olha, eu não diria que foi uma pesquisa assim, muito detalhada, não. Foi mais uma questão da gente conversando, a gente sempre procurando opções interessantes, de lazer. E a gente achou que tinha espaço pra fazer um empreendimento desses, conciliando boas opções de gastronomia, cerveja gelada, um ambiente gostoso pra família, os amigos, sem muita preocupação, um ambiente descontraído, mas com uma boa oferta de alimentação e bebida. Eu tava aí, a gente fez umas imagens, as imagens, Ricardo, da galera da cozinha montar um time massa, né? O time da cozinha é campeão, é campeão. Além de ser um pessoal tecnicamente muito bom, é um pessoal com humor, com astral, fenomenal. E a gente sabe que isso aí se transfere pra comida. Comida feita com amor. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho da casa, eu vou falar pra vocês quantas pessoas cabem sentadas aqui. Sentadas, cabem mais de 200 pessoas. Se não me falha a memória, é 216, pra ser bem exato. E hoje, dia da inauguração, convidou os amigos. Hoje é a inauguração, a gente convidou os amigos, e é pra realmente mostrar o que a gente quer da casa. A gente quer a casa com um ambiente familiar. Ó, eu participei de algumas reuniões, como eu falei na entrevista aí com o Fábio, fizemos test drive de pastel, lembra? Dei palpite em tudo aqui, cara. Porque me senti em casa, sabe quando dá essa empatia logo de cara. O Neco eu conheço há 50 anos, sem exagerar. Tenho 54, conheço desde os 4. O Fábio, o Flávio, é que eu me sinto em casa. Eu tenho certeza que você também vai se sentir assim, bem acolhido. Vem que a gente espera vocês. Parabéns. Obrigado. Ter investido em Santos, gerado emprego. É isso aí. E acreditando na nossa cidade. Dá uma olhada na festa aí. Bom, o programa, na moral, continua passeando aqui pelo Boteco do Neco. Inauguração hoje. Aí eu cruzo o meu amigo Elie do Cadillac. Bom tê-lo aqui. O que você achou aqui, Elie? Tem que prestigiar meu amigo Neco, né? Ele que montou a cozinha do Cadillac. Irmão nosso lá desde a inauguração. Ele que nos ajudou lá a fazer aquela casa, né? Aquela maravilha que é o Cadillac, que eu sou apaixonado. Eu sou suspeito de falar porque o Neco é meu irmãozão. Aliás, um dos sócios aqui, o Fábio, a Varenga, ele também gosta de carro antigo, assim como você, né? Quantos carros você tá hoje? Tem lá uns 8 ou 10 brinquedos ainda. Tem lá um Chevrolet 39 branco, maravilhoso, categoria Street Road. O maior Camino 60, agora a recém-chegada dos Estados Unidos, maravilhoso. É o Camino? É, uma Impala 60 também e alguns outros brinquedos que eu não lembro mais lá. Mas a gente queria também falar uma coisa muito legal que vai acontecer de 25 a 28 de novembro. 25 a 28 de novembro. Você que gosta de passear, gosta de viajar, gosta de rock and roll, gosta de motocicleta. Tem um cruzeiro da Harley Davidson em parceria com o Cadillac, né? Exatamente, é chamado Cruzeiro do Rock. Nós estamos fazendo esse cruzeiro no MS é Preciosa. Em novembro é Cadillac e Harley Davidson com a banda Rose Rock. Com um trajeto bem legal, bem diferenciado que é Porto Belo, Camboriú. Acho que até é novo esse trajeto, se eu não me engano. É um trajeto novo, muito legal e curto, muito rápido, custo baixo. Que sai sábado e da terça de manhã cedo, da terça-feira seguinte, 6 horas da manhã, já chega em Santos. Adoro esse cara, eu tenho uma empatia por ele. Não me pergunte como, se é de outras vidas, enfim. Então, olha, do dia 25 a 28 de novembro, pesquisa aí no Cadillac ou na Harley Davidson, vai ser o Cruzeiro da temporada. Com certeza, conto com o pessoal aí pra prestigiar que vai ser uma viagem inesquecível do Rock. Bom tê-lo aqui no La Moral. Vamos ver a festa. Ô, Arnaldo La Fuente, famoso Neco. Bom, Detinha, bom, você falou que muita gente não sabe... Aliás, meu pai comentou, mas já? O gesso, tudo? É. O cara está bebendo em serviços. Tá aí o áudio? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma